When I think about you My buildings can't explain My buildings can't explain I DJ Ico CVA Não chama ela de cachorro Chama ela de princesa Princesa, princesa Princesa ou princesinha Quem tá te chamando é o Ico E o mano no quinhagê ou princesinha Mulher tem que tratar com carinho Não pode tratar com brincadeira Não chama ela de cachorro Chama ela de princesa Princesa, princesa Princesa ou princesinha Quem tá te chamando sou eu MC Luquinha Princesa, princesa Princesa ou princesinha Quem tá te chamando sou eu MC Luquinha Quem tá te chamando sou eu MC Luquinha Então chama ela de cachorra, chama ela de princesa Se tu quer fazer amor, tem que falar com delicadeza Chama ela no cantinho e fala no ouvidinho Ô princesa, eu te quero, vamos fazer uma mozinha Ô princesa, eu te quero, vamos fazer uma mozinha Princesa, 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 ô princesinha Quem tá te chamando, sou eu MC do Guia Quem tá te chamando, sou eu MC do Guia Quem tá te chamando, sou eu MC do Guia Penir summit Mulher tem que tratar com carinho, não pode tratar com brincadeira Não chama ela de cachorra, chama ela de princesa Quem tá te chamando sou eu MC Luquinha Então chama ela de cachorra, chama ela de princesa Se tu quer fazer amor tem que falar com ele em cabeça Chama ela no cantinho e fala no ouvidinho Ô princesa eu te quero, vamos fazer um amorzinho Ô princesa eu te quero, vamos fazer um amorzinho Princesa, 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 ô princesezinha Quem tá te chamando sou eu MC Luquinha Quem tá te chamando sou eu MC Quando eu, 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 quando Amorado!